O que é aquilo ali? O que? Ali, né? Não é jovem. Mais baixinho assim, né? Não. Não, mano. Caracas. Caraca! Filmou, filmou? Filmei. Não foi de outro. Mas ele já subiu, tá vendo? Subiu. É, mano. Gente, aqui no Congresso. Oh, people. Puta, people are you? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL